Vamos agora até o norte da Ilha de Santiago. Não houve desfile com grupos a concorrer porque houve a desistência de muitos grupos, mas carros alegóricos saíram pelas ruas da região norte de Santiago. No centro da cidade de São Lourenço dos Órgãos da Zafuma, era enorme de pessoas que se mobilizaram para acompanhar o grupo carnavalesco local na apresentação da sua bateria. O dilema é amor e solidariedade. Bom, amor e solidariedade para o modo que o nosso mundo gosta ali que não tem e tem guerras, tem desavenças entre povos. Então é aquela sim que é a mensagem que não quer transmitir. Mais amor, mais solidariedade para o próximo, mais paz. É aquela sim que não quer mostrar. 70 para 80 fulhões. E foi fácil organizar o carnaval? Bom, organização de qualquer evento nunca é fácil. Mas também é um desafio, a nossa espera, mas também a nossa mostrar ali também, a nossa hoje é uma... Apesar de adversidade, eu não consigo chegar naquele que é nosso objetivo. A festa do Rei Momo é uma festa que não deve levar mais adiante, levar mais para frente, dar mais força, mais engajamento. Por acaso não teve apoio, não teve apoio de Câmara, não teve apoio de outros parceiros, mas também não tem mais apoio. Aquele apoio também que não tem, ele também mobiliza, ele leva nós para a estrada, mas também não tem mais chão também. Grito do Carnaval convida também os salvadorinhos a marcarem a presença na folia e dois grupos desfilam em Achar Igreja. A minha curta do Carnaval foi bastante interessante, não fazia por tudo, não dá a nossa máximo. Da espera, a matura que estava de acordo com nós, enfim, amamos bastante. A escola tem uma cultura, para morrer, tipo, cultura, no Rebem retrata um pouco sobre a cultura de Cabo Verde, que é uma coisa bastante interessante, para não deixar que as alguém que saibam que é a cultura de Cabo Verde, para as pessoas até ter conhecimento um pouco sobre a nossa cultura. A escola lemos ali, para morrer, na verdade... Paz e amor. É, paz e amor. Para morrer o mundo inteiro, só também é estilo paz e amor. Para morrer, se não tem paz e amor, se não está vivo paz e amor, por cima é devido, não tem um mundo mais tranquilo, não está vivo e não se vira mais tranquilo. E depois será para não brincar tudo o que ele quer brincar, é a diversão muito mais tranquila. Folhares não têm mais ou menos 100 ou 100 títulos números de folhares. Carnaval e na pique os 10 anos atuam, e assim é que estão com um bocadinho, estão próprios, mas fracos. Para morrer, que estão a estar, não está brincando Carnaval, 5 ou 12 grupos. Mas se não tínhamos 5 grupos, depois vai bater e desiste, vem bater e desiste. Depois, 10 anos, já vem fazer isso. Em Assomada, os folhões fazem-se apresentar frente do Liceu Amirca Cabral e brincam o Carnaval pelo Centro Urbano. Referir também que o Carnaval realizou-se no município do Tarafal com 4 grupos oficiais, a participar na folha. Em São Miguel, um grupo marca presença no Sertama e Santa Cruz, por sua vez, com alguns grupos espontâneos a desfilarem pelas artérias da cidade. Música Música